Agora quero ver você sombra de mim Chegou a minha vida e falar Vou embora, vou sumir como você fez Para me abandonar Não vou sentir o que aconteceu O seu amor não era meu Eu tenho alguém pra me amar E meu amor vou entregar Sei que pra você será uma missão Para nunca mais errar Você iludiu outra do meu coração E agora vai pagar Não vou sentir o que aconteceu O seu amor não era meu Eu tenho alguém pra me amar E meu amor vou entregar Agora quero ver você sombra de mim Chegou a minha vida e falar Vou embora, vou sumir como você fez Para me abandonar Não vou sentir o que aconteceu O seu amor não era meu Eu tenho alguém pra me amar E meu amor vou entregar Agora quero ver você sombra de mim Chegou a minha vida e falar Vou embora, vou sumir como você fez Para me abandonar Para me abandonar Para me abandonar